Depois que a dona Alda, mãe da apresentadora Xuxa Meneghel, morreu, a loira colocou a mansão onde moravam à venda. Localizada numa área nobre, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o imóvel possui mais de 2.600 metros quadrados de área construída por mais de 20 milhões de reais. Depois que o casamento da também apresentadora Luciana Gimenez com o Marcelo de Carvalho acabou, ela colocou o triplex de mais de 2.000 metros quadrados em São Paulo à venda por 80 milhões de reais em um site de imóveis de luxo internacional. Com dificuldades para vender, a ex-modelo deu um desconto de 6 milhões de reais. A cantora Simária, que faz dupla com a irmã Simone, decidiu colocar a casa que tem em Goiânia à venda por 3 milhões de reais. Há ainda a opção de pagar 20 mil reais mensais de aluguel. Rica em detalhes, no vidro e em tons neutros, a casa de Simária tem dois andares, piscina aquecida com energia solar e quatro suítes. É, mas aqui em Goiânia tem várias outras casas à venda. E não precisa ser celebridade para poder adquirir um grande imóvel, um luxuoso imóvel, mas é preciso ter bufufa. E hoje eu vim olhar uma casa. É, vou comprar uma casa. E vamos começar por essa. Avaliada em quase 6 milhões de reais. E junto, você ainda pode levar aí os vizinhos, né? Aqui você pode ser vizinha do cantor Leonardo, do amado Batista, Eduardo Costa também já morou por aqui. E se mexer mais aí, capaz que ache muita gente conhecida. Vamos entrar nessa casa? Vamos conhecer essa mansão que quem sabe pode ser minha? Pode não ser hoje, mas um dia vai ser. Gente, olha só essa porta, que coisa linda. Olá, tem alguém em casa? Ó, já vi que tem gente, eu conheço, hein? Wesley Camargo. Olá, tudo bem? Tudo bem, prazer te conhecer. Prazer, estou recebendo você aqui. Pra quem não conhece ainda, esse é o filho, um dos filhos, né? Do Luciano, do Zezé de Camargo e do Luciano. Então tem a listinha, né? Filho do Luciano, sobrinho do Zezé, neto do seu Chico. É isso aí, né? Sobrinho do Emanuel também, que foi que me botou nesse ramo aqui, imobiliário. Pois é, esse ramo. O Wesley, ele é corretor de imóvel de alto padrão. Coisa pra nego rico, milionário. E você estava me contando que uma das grandes inspirações, uma das pessoas que te apoiou foi o Emanuel. Isso mesmo, né? Eu te indico... Quem é o Emanuel? Conta pra nós. O Emanuel, ele é um empresário do Filipe Araújo, mexe também com incorporações. E também toda a família também, tanto a dupla, mexe também com construção, né? Foi esse... E é irmão do seu pai. É, irmão do meu pai, tanto o Zezé como o Luciano, também mexe. E o Emanuel conhece o incorporador e botou nesse meio. E vem cá, essa casa avaliada em quase 6 milhões de reais. Vem cá, quanto é que fica a porcentagem do corretor? Porque essa é a grande curiosidade. Chega em um milhão pra você? Olha, muitas vezes a gente trabalha com parcerias, né? Pessoas que traem o cliente, a gente tem um imóvel, às vezes indicações. Então acaba que divide com muita gente, né? Mas tem uma comissão muito boa. Já tô no ramo há dois anos e meio, eu acho que se não tivesse grazadez bem, o mercado, ainda mais no Brasil, que já vem crescendo. O alto padrão, são vários famosos que já vêm investindo, médicos, é o xodó do brasileiro. Essa casa mesmo, pra mim, é uma das minhas favoritas. Eu que gosto muito de área verde, eu recomendo até mesmo pra vocês. Eu acho que vocês gostaram também, né? Com certeza. Você já vendeu alguma casa de famoso, ou já comprou pra algum famoso, ou já mexeu com o famoso no ramo de vendas? Ó, tem muitos que eles pedem, às vezes, restrições, né? Pra não ficar falando. Mas tem algumas que eu posso falar. O Lucas Lucro já foi cliente nosso mesmo, né? A gente, recentemente, o que teve grande visibilidade, foi eu ter anunciado uma casa de uma cantora muito famosa, que é a Simaria, né? Do Simão de Simar. Então, já tem uns negocinhos aí que já vêm andando, já, né? Graças a Deus. E a casa dela tá à venda aí por quantos mil? Milhãozinhos? Três milhões, né? Três? Três. Três milhões. Oi, vem cá. Essa casa aqui, se eu quiser alugar ela, eu vou pagar quanto por mês? Pra você, a gente dá um jeito de brigar no preço aí. Vai pra quanto? A gente pode chegar nos 13, pode entrar uma proposta nos 12. A gente não desiste do negócio, não. Eu sou... Doze o quê? Doze mil. Falar agora, minha amiga Cristal falou, não é melhor comprar essa casa e dar 12 mil de parcela todo mês? Olha, porque o povo, a gente, às vezes, pensa que tem uma facilidade, né? Mas já tem a entrada, né? Então, uma entrada no banco, geralmente, tem que ver com o seu banco, né? Qual que seria a entrada estipulada. Mas a entrada não varia, muitas vezes, de 30%, 40%. Então, a pessoa ter esse dinheiro e também ver se o proprietário, às vezes, não tá interessado de vender ou mesmo à vista esse valor ou financiado, né? Também tem a ver se tem interessado de... O que tá tendo muito no mercado hoje em dia é o quê? É ganhar uma troca, dar um carro, um lote. Então, tudo isso tem que ser muito estudado, né? Temos que... A negociação, às vezes, não é de um dia, demora até... chega até um mês, né? Eu vou mostrar pra vocês um closet, que é um local que as mulheres amam, que as blogueiras gostam muito de explorar. É como se fosse um quartinho, assim, às vezes maior, às vezes desse tamanho mesmo, ou menor. Só que cada... aqui nas paredes, ó, são guarda-roupa. Em alguns lugares guarda porta-joia, bijuteria, em outros lugares guardam sapatos. Então, aqui, onde você olha, é guarda-roupa, né? Chique. Aqui também tem um outro banheiro. Ó, o tamanho, gente. Parece uma sala de casa. Dá até, ó, ó. Cá tá um... Perfuminho aqui. A gente vê como é que ia ter uma casa, assim, tão grande. Pra lá tem quarto. Pra cá tem mais. Vamos mandar mais pra cá, pra gente dar uma olhada aqui nos outros cômodos da casa. Agora tem um pra criança, né? Bem mais... Pra criança, assim, pra hóspede, pra solteiro, né? Que tem duas caminhas tradicionais, arrumadinha. Quarto é um atrás do outro. Wesley, isso aqui é a cozinha, né? O xodó de muita gente. Aqui é bem espaçoso, tem esse balcão centralizado, que vira uma mesa, né? Isso mesmo. A gente tem ali o fogão ali com seis bocas, a coifa também, né? A parte toda com armário de primeira linha. E a parte que, vamos supor, né? Toda mulher gosta, né? Que não deixa nem, muitas vezes, o homem entrar. Ah, mas tem muito homem que gosta. Não vamos expulsar o serviço desses homens tão importantes, né, Maridão? Que toma conta da cozinha pra gente. Minha esposa só bota tempo pra hora de lavar, né? Mas, enfim. Já ajuda. Você não tem noção. Tanto que você é importante. Você já lava a vasilha, já é uma ajuda e tanto. Uma ajuda e tanto, né? Olha a piscina. É aquecida? É aquecida. Com aquecimento solar, né? E o bacana é que ela já é perto da área gourmet aqui. Então, você já recebe a família aqui. Não precisa ficar com aquele negócio de longe, né? Já tá como churrasco, uma cerveja, olhando as crianças. Rapaz, mas aqui até é feio, tem amizade, hein, não? Eu fico pensando, mas lá da Rubeataba, morando com uma casa dessa aqui. A casa não vai caber, vai virar hotel. É, com certeza, né? Você quer acostumar a casa fazenda, você vê, né? Você já se sente dentro mesmo de um sítio. Quem gosta dessa área verde mesmo, desse lazer, desse conforto, é isso aqui que temos a oferecer aí de maravilhoso. Até agora, a parte que eu mais gostei foi o quintal, porque quem mora em apartamento é tudo tão apertado, né? E às vezes passa numa correria, não dá nem pra parar no jardim. Quem é que para no jardim, apartamento? Ninguém, né? Ninguém. A área de lazer hoje em dia, eu mesmo moro em apartamento, a gente maldece, né? Tempo corrido e também, às vezes, o acúmulo de gente. Aqui não, aqui você já tá em casa, né? Você já é só apenas dar dois passos. Eu amei aqui, ó, da minha parte, o negócio tá fechado. Agora vamos ver a casa lá dentro. E rico, pechincha? Ou é os que mais pechincha. É? É os que mais pechincha. Uma casa que você coloca a venda aí por 5 milhões, acaba fechando por quanto? 5 milhões? Olha, os dois lados são, acaba que são ricos, né? Então... Quanto mais rico, mais miserável. Uma quebra de braço, como a gente fala no mercado, difícil. Miserável que eu diga isso aqui, cada um sabe de onde sai o dinheiro, né? É, com certeza. Eu acho que ficam ricos também, porque sabem valorizar o dinheiro. Por isso nós estamos pobres, gente. E é tudo que tem é pra gastar. Não resiste, né? Não pode ver um... Uma pincista, uma promoção. É, também, eu sou desse mesmo jeito, né? Uma hora eu chego lá. A gente é feliz, né? Prazer te conhecer pessoalmente, né? Eu já te conheci nas redes sociais já há algum tempo. Então eu adorei esse imóvel, essa casa. Eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Linda, maravilhosa. Eu imaginei o churrasco, as festas. Mas só não vou comprar por um simples detalhe. É mesmo, qual é? Não tem dinheiro! Tchau, pessoal! Valeu, até a próxima!